Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Hoje foi dia de conferir o que chegou nas bancas aqui de Piracicaba e região. Mais detalhes e todos os lançamentos dessa semana depois da vinheta. Confere aí! Lançamentos! Aqui o mês de junho está quase acabando, mas vem chegando bastante coisa na banca. Olha só, Príncipe Valente, nós estamos lá no ano de 2012. Tem o Príncipe Valente aqui também de 2015. Essa coleção do Príncipe Valente, ela foi bem longa. Aqui tem o relançamento do volume 3 de Novos Titãs e Lendas do Universo DC. Tem o Batman Saga, voltou mais uns números. Chegou o número 2 do Superman, do John Byrne. Continua aí o precinho de R$ 34,90. Esse é um bom título, tem até o número 1 ainda aqui também. Chegou a coleção do Capitão América, coleção clássica Marvel número 7, do Capitão, Stan Lee e Jack Kirby. O último que eu peguei foi acho que o número 5 do Hulk. Relançamento do Marvel Saga O Espetacular Homem-Aranha. Chegando também o Sandman 30 Anos Vol. 10. Esse eu já peguei, vou fazer vídeo em breve. Tem o relançamento aqui também de Asgardianos da Galáxia. Olha só, Guerra do Coringa número 2. Hulk Verini. O Doutor Estranho da Marvel, acho que é o volume 5. Aí também chegou a volta ao Uniforme Negro, que é o Marvel Saga número 12. Volta agora só mais um número para completar essa coleção. Alguns títulos que são relançados aqui com frequência. Capuz Vermelho e Os Foragidos. Tem alguns números. Também tem o Batman Guerra do Coringa, Batman Mensal número 50. Conan está sempre chegando. Vingadores número 28. Um relançamento que já faz tempo, já. Superman 80 anos. Tem também Asa Noturna. Tem muita coisa em banco. Muita coisa sendo relançada. Olha só, Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico. Já o volume... Esse... É o volume 7, né? Que é consequências da saga Império. Ainda pelo Don Slot. Na verdade, já tem aqui o Batman 51, que é do mês de junho. Continua lá R$ 20,90, que é aquela fase do mix. A Liga da Justiça, que ainda está no 49. E o Injustiça, volume 5. Injustiça 2, volume 5, capa da Mulher Maravilha. X-Men 18, X-Men 17. Relançamento de X-Men número 1. Isso é muito bom, porque quem perdeu pode começar a coleção de novo. Tem aqui o Coringa Sanidade. Parte 1. Também Batman Gótico. Mulher Maravilha tem o 46 e o 47. Gavião Negro, volume 4. Essa série o pessoal fala que é muito boa. Não estou acompanhando. Tem bastante coisa. Eu vou deixar os contatos na banca. Na descrição do vídeo. Então, se vocês se interessarem, é só entrar em contato com o pessoal aí. Tem, ó. Inclusive, Excalibur. O título que saiu aqui foi um tempinho já, hein. Nem tem mais material aqui, que não é necessariamente de linha, ó. São as republicações que chegam da Salt, da Igor Mons, de outras editoras. Material que vem também do DC Kids. Olha só. A Miss Marvel. E o Mervelec. Fazer o caixa, 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 fazer o caixa. As pessoas têm que ir lá daí. E o que vocês conhecem? Será que você vai começar com vocês? Vai dormir embaixo. Turma da Mônica sempre com muitos dançamentos, aqui a gente já está no número 4 da nova série da Turma da Mônica, mas ainda tem a número 3, os almanaques, isso que eu pego para os meninos ler de vez em quando, Turma da Mônica já no número 4, tem muita coisa nova chegando, e também tem o material do Futurama que é da Disney, sempre chega aqui nas bancas. Também tem o da Disney em inglês, se não me engano a Turma da Mônica também tem em inglês, Mônica e Amigos, também em espanhol, o número 5 já na verdade, já estão chegando, o cascão. Olha os lançamentos aqui que chegaram nas bancas de Piracicaba e na Guilda Colecionáveis, Cebolinha, 60 anos, edição especial, capa dura, 49,90, o dono da Lua, também tem Marvels Retratos, Equipe Criativa Curiosa, 52,90, uma celebração da história da Casa das Ideias. A Saga do Batman, volume 2, 34,90, Essenciais Marvel, Dinastia M, capa dura também, 85 reais, gente, que preços são esses? E Maestro, Sinfonia em Gama Maior, que é aí uma revisita ao futuro do Incrível Hulk. E tem também Marvels X, um encadernado em capa dura do universo Terra-X, custando 62,90.